E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês o unboxing do smartwatch da Samsung, o Active 2, nesse caso a versão prata. Eu comprei no Submarino e paguei cerca de R$ 1.300. Então aqui está a caixa dele, uma caixa bonita. Só que bem simples, sem muitas especificações. O detalhe é que ele é produzido no Brasil e tem Bluetooth, Wi-Fi e GPS. E em paralelo a ele, eu também encomendei no Mercado Livre a película de nanogel para estar protegendo a tela dele. Então antes de estar abrindo ele, vamos ver a película. E aqui está ela. Vem os aplicadores e ela é uma película de nanogel. Vou estar instalando e vendo se ela é boa. Agora aqui tem o smartwatch. Vou estar abrindo ele. Pronto, aqui eu removi o lacre. E vamos estar vendo como ele é. É uma embalagem simples. Aqui temos ele, muito bonito. Eu optei por essa cor prata. A pulseira dele é possível a sua troca. E aqui os sensores. Aqui temos o carregador por indução com uma entrada USB tipo A. Aqui na parte de trás, temos provavelmente o manual de instruções. Bem simples, não tem mais nada. Vou estar ligando ele para ver como que ele é. Aqui eu vou estar configurando ele. Então galera, eu fiz a sincronização com o celular. É bem simples. Segurando aqui você troca as watch faces. Tem várias. Pelo aplicativo tem algumas outras a mais. Você consegue personalizar. Por alguns detalhes. É bem bacana. Deslizando da esquerda para a direita. Temos algumas notificações. Tipo WhatsApp, Facebook. Deslizando da direita para a esquerda. Temos acesso a alguns atalhos. Aqui são os esportes que nós temos disponíveis. Então tem vários atalhos e podemos personalizar. Deslizando de cima para baixo. Temos algumas atalhos. O botão aqui de baixo é um acesso aos aplicativos. Que conseguimos navegar através da coroa virtual. Ou catraca virtual. Então aqui, por exemplo, eu instalei o Spotify. Com o botão de cima, voltamos para a tela inicial. Então esses são os comandos dele. Bem simples. Aqui galera, eu vou falar um pouco sobre as especificações do Active 2. Ele é um modelo de 44mm. Na cor prata. Ele tem uma tela de 1.4 polegadas. É uma tela Super AMOLED de 360x360 pixels. Ele utiliza um processador Dual Core Cortex-A53 de 1.15 GHz. Ele tem NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi. E ele pesa cerca de 44 gramas. É um relógio muito leve. Aqui em configurações, a gente vai vir sobre o relógio. Clica aqui. Aqui temos o modelo dele. É o SMR820. Aqui temos o armazenamento dele. Ele tem 4 GB de memória interna. Mas está utilizando nesse momento o 2.5. Eu só instalei o Spotify. E vindo aqui em software. Temos a interface dele. É a 2.0. E utiliza o sistema operacional Tizen 5.5.0.1. Então galera, aqui eu vou estar fazendo para vocês um teste do carregamento sem fio. Então no caso eu vou utilizar um carregador sem fio da Samsung. Um carregador sem fio da Blitz Roof. E um powerbank da Samsung de 10.000 mAh com a função wireless. Vamos lá. Vamos lá. Começando pelo carregador da Samsung. Ele não reconhece. Fica piscando e não carrega. Utilizando o carregador da Blitz Roof. Mesma coisa. Fica piscando e não carrega. E por último, utilizando o powerbank da Samsung. Eu ligando ele aqui. E está carregando. Então agora testando o carregamento por indução. Utilizando o S20 Plus. Então eu venho aqui nas notificações. Venho aqui em Wireless Power Share. Ele vai me pedir para virar o celular e carregar na parte traseira. Eu estou utilizando o Case Protective Stand Cover. E vamos ver se funciona. Colocar mais no meio. E um pouco mais para baixo. Então com o Case não funciona. Agora utilizando o S20 Plus sem o Case. Então vamos ver como se comporta. Vou estar virando ele. E vou estar colocando o Active 2 por cima dele. E assim funcionou. Então nesse meu teste. Ele apenas funcionou com o Power Bank da Samsung. E o S20 Plus sem o Case. E agora eu estou com o Smart Watch da Blitzwolf. É o BWHL1. E eu vou estar removendo a pulseira dele. Para ver se serve no da Samsung. E pronto. Serviu. Então é bem legal esse esquema de estar trocando a pulseira com outros aparelhos. que você possa ter em casa. Pronto. Ele aceitou a pulseira. Então para a galera ver como fica o visual dele. Prata com a pulseira preta. Fica bem bonito. Aqui galera. É sobre a aplicação da película. Ela vem os lenços. E o álcool para limpeza. Mais a película em si. Aparentemente cobre a tela toda. E vamos estar instalando. Então galera. Aqui está ela aplicada. Fica um resultado bom. Mas ela é bem chata de aplicar. Então tem que tomar bastante cuidado. Para não estar perdendo a película. Então galera. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um review do Smart Watch da Samsung. O Active 2. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima.